Favelão, barcone, é baile de bandido, nas putiana é pau, talarico é tira 17 Favelão, é baile de bandido, nas putiana é pau, 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 pau Os talarico é tira, favelão, barcone, é baile de bandido, nas putiana é pau, os talarico é tira 17 Favelão, é baile de bandido, nas putiana é pau, os talarico é tira E como é que tá indo, Carlinhos? Tá flex? Tá fluindo? É só rajada de AK, dar rachada da tarada Não para, não para, não para, vai É só rajada de AK, dar rachada da tarada Nós não dá tapa no vento, nós dá tiro pro alto, nós não dá tapa no vento Dá tiro pro alto, dá palmada nas piranhas E aponta o rabo, dá leitada nas piranhas E aponta o rabo, caralho Quem tá lançando? Matheus da Norte Matheus da Norte Matheus da Norte